Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo de criação da minha participação no último tema do Desafio Personagens, aquele desafio semanal muito bonito, o tema foi Garota Aquática. Já tem o tema novo para a próxima terça-feira nas minhas redes sociais, então me segue lá no Instagram para conferir certinho, para que você possa participar aí e eu possa conferir a sua arte e dar dicas aí no seu desenho, beleza? Nesse vídeo aqui eu queria comentar um pouquinho sobre criatividade, também é um tema recorrente aqui nas perguntas, na aba dos comentários e o Desafio Personagens sempre vai fornecer esse tipo de oportunidade para ser criativo, mas e aí né, como é que você faz para ter as ideias? Eu acho que o primeiro passo é o consumo de informações, né, esse intake de coisas legais, coisas que te inspiram e isso não é algo que você faz necessariamente em preparação para uma arte, mas é um processo sempre constante de buscar o contato com coisas que você acha interessante. Ir atrás de trabalhos e encontrar outras coisas, sempre nessa pesquisa, né? E como é que faz isso Guilherme? Bom, uma das formas de você fazer isso é jogar jogos de videogame, mas não ficar jogando só os mesmos jogos, né? Buscar games diferentes, encontrar essas diferentes formas de produzir visuais, né? Eu acho que é uma fonte muito legal. Até mesmo dentro de um único jogo, sei lá, se eu pensar no God of War novo, você vai ter contato com um monte de elementos diferentes de design, de narrativa, de iluminação que podem ir ajudando a construir uma base na sua cabeça dessa linguagem visual que você acha maneira pra caramba, que vá além da simples, né, olhei e já esqueci, essa perspectiva de olhar com um olhar olhoso, tá entendendo? Filmes também. Você pode assistir e não lembrar de nada, mas com uma certa atenção, sempre nessa busca sobre essas coisas interessantes, sobre essas decisões criativas que estão ali, fica muito mais interessante. Uma maneira de você também fazer isso, e aqui é quase que um outro passo, é através da leitura, né? Que você tendo uma cabeça mais visual, tendo esse intake de filmes e jogos e coisas que você gosta, né, fica muito mais fácil de você imaginar as coisas quando você faz uma leitura. Então, às vezes, um livro pode ser uma fonte interessante de produção de criatividade, porque lá vai ter um monte de descrições e você vai ter que preencher as coisas. Então, essa oportunidade pra imaginar é muito legal também pra você já ir como uma espécie de exercício, né? Mas eu acho que outra boa ideia é você sempre estar passeando lá pelo ArtStation. Se você conhece o ArtStation, se você não conhece, é um site que, além de um portal de portfólios, é também uma rede social pra artistas. E, nossa senhora, os profissionais mais monstros do mercado de arte, design, 3D, ilustração, pintura, estão por lá. Os caras estão lá. Então, quando você vai na home daquele site, que tem lá, tem uma parte com as coisas que estão tendo mais visualizações e likes, né? Tem uma parte também que é uma seleção da staff do site. E é assim, é glorioso, sabe? É um negócio assim que você olha e você fica realmente de queixo caído. Você pode ter duas reações a isso, né? Uma é chorar, a outra é ficar muito, muito animado e entender que tudo aquilo ali pode ser alimento para o seu futuro, né? É realmente muito legal poder ter acesso a essa inspiração desses caras que fazem um trabalho incrível. E tem muito do meu trabalho hoje que nunca teria acontecido, porque parte daquilo que eu entendo como uma linguagem visual interessante, viu, de muitos trabalhos que eu acabei encontrando no ArtStation, de artistas que eu vi lá de uma forma que eu não tinha visto antes. Então, seja para escolha de cores, estilo ou uma certa perspectiva de storytelling, eu vi lá muita coisa que eu gostei. Então, com certeza, eu preciso recomendar isso. Agora, um segundo passo que eu teria aqui, né? O primeiro deles é você consultar um monte de oportunidades para absorver inspirações legais, ir construindo na sua cabeça uma biblioteca visual, mas também a ideia da leitura, né? Esse é o primeiro, o primeiro modelinho. A segunda coisa que você vai ter que fazer é, de fato, uma pesquisa de referências pontuais, né? Imagens que vão servir de inspiração para a forma exata dos objetos e elementos do seu trabalho, algo que seja um guia muito mais preciso daquilo que você quer fazer. Não só uma inspiração geral sobre uma ideia, mas realmente as formas de coisas que você não sabe como desenhar de cabeça. Por exemplo, nesse trabalho, eu tinha alguma ideia de que moças com uniformes assim são super legais. Eu gosto disso, porque eu tive contato com outras artes, filmes e jogos onde isso acontecia. Algo que estava na minha cabeça também era a Ripley de Aliens, né? Que tem algo super legal, eu gosto do jeito que ela usava aquele uniformezinho. E até no segundo filme, né? Que coisas mais interessantes acontecem ali, com uma espécie de uniforme amarelo gigante robótico. E até mesmo a Samus, né? Que eu não conheço tão bem assim, mas eu lembro da imagem dela, daqueles ombros gigantes, da roupa que todo mundo achou que era um cara, mas na verdade era uma moça. Eu acho isso muito legal. E eu queria também que a minha personagem tivesse aquelas mãozonas bem grandes com as luvas, né? Luvonas super gigantes. Algo que eu imagino agora, né? Deve ser alguma influência de Boku no Hero Academia, que tem umas mãos enormes, né? Os personagens têm umas mãos gigantes. Eu acho isso muito, muito interessante. Então todas essas ideias são frutos desses meus acúmulos de ideias e coisas legais que eu venho coletando. São as minhas influências indiretas, né? Mas uma vez que tudo isso daí, né? Esteja na cabeça, eu preciso caçar as imagens que vão realmente me ajudar naquela arte em específico. E eu queria achar imagens dessa roupa de mergulhador vintage, né? Pra dar uma modernizada, alguma coisa diferente. Curiosamente, junto da pesquisa, por causa das palavras-chave, acho que vintage, old, não sei o que, apareceu um monte de roupas espaciais soviéticas com a paleta de cores e uns detalhes muito interessantes que acabaram me influenciando muito mesmo nesse meu trabalho final. E eu não tenho vergonha disso, não. Eu gostei de tentar capturar essa essência que eu vi nessas roupas, de coisas que parecem essa mistura de espaço e um mundo subaquático. Se você parar pra pensar, os dois uniformes são feitos basicamente pra mesma coisa, né? Ele protege o ser humano do ambiente externo hostil. E, curiosamente, os dois são muito similares em essência, né? É como se fosse aquela roupa de mergulhador antigo. É o uniforme espacial debaixo d'água. E se você for pensar, é exatamente isso que acontece com a Sandy do Bob Esponja, não é mesmo? Então, a partir daí, eu fui coletando imagens que tivessem elementos que eu achava interessante, mas, além disso, havia também uma perspectiva estética que eu tava tentando criar. Uma roupa, né, com os braços bem largos ali. E eu acho que é aqui que entra o terceiro passo. O segundo passo, então, é essa pesquisa de referências. E o terceiro passo é a hora de misturar tudo e adicionar a sua subjetividade. Os seus gostos, aquilo que você acha legal e que você gostaria de trazer pra sua personagem. É aquela alteração do momento que você traz pra fazer com que as coisas fiquem diferentes. Muitas vezes a questão sobre ter um estilo ou uma estética é saber também o que te agrada, aquilo que você gosta. E daí que vem toda aquela primeira parte e vai te ajudar, né? Todo aquele contato com outros artistas ajuda bastante nisso. Então, o terceiro passo aqui, eu acho que é essa mistura total de todas essas fontes diferentes de inspiração. E o que, eventualmente, vai se tornar em trazer o seu toque pessoal. Eu acabei pegando uma influência um pouquinho anime pra essa arte, eu acho. Eu tava com algo meio Evangelion na cabeça. Eu também acho que essa ideia de uma moça com um uniforme também traz isso pra mim. E tem muita coisa rolando no plano do fundo da minha mente. Eu acho que uma possibilidade um pouquinho Call of Cuchulesca, por causa do tema submarino, eu acho que... Botou alguma coisa debaixo d'água, eu já tenho isso pra mim. Então, por mais que todos esses elementos em si não sejam especiais ou únicos ou originais, a junção de todos eles produz alguma coisa que é nova, pelo menos nova pra mim. É uma coisa que eu não conhecia. Ela pode não ser incrivelmente inovadora e interessante, mas ela é algo que não havia antes. E eu acho que esse é um dos primeiros objetivos que a gente tem que ter quando a gente tá produzindo artes e desenhos e personagens. A gente não tem que pensar, a princípio, que tem que ser algo que nunca foi visto na face da Terra. Mas fazer algo que é novo pra você. Algo que você não viu ainda. Algo que talvez não tenha sido unido. E essa personagem, pra mim, ela é um pouco disso. E todos os personagens que eu faço também, né? Eles têm alguma coisa que realmente vai sempre remeter a outras coisas. E isso você não pode esquecer. Isso tem que tá lá. Porque caso contrário, o que seria criar algo realmente novo? Seria, literalmente, fazer uma coisa incompreensível. Ninguém teria como entender se fosse realmente novo novo, né? Mas algo que vale comentar pra gente fechar aqui, pessoal, é que não importa o quão boas sejam as suas referências mentais ou as imagens que você vai literalmente usar ali pra coletar elementos importantes do seu desenho, as ideias só têm aplicação se você compreende e tem domínio dos fundamentos do desenho, de todos esses conceitos básicos muito importantes, como luz, sombra, perspectiva, e todos esses assuntos iniciais que transformam aí, né? Você pode ter um monte de referência legal, você pode até escrever personagens interessantes, mas pra desenhá-los, você vai precisar desse outro rudimento. E isso também é algo que você desenvolve, pessoal, com o tempo, mas tem que ter estudo, com certeza. Então não se afobe, vai com calma, entenda que melhorar é um processo e não um ato, não é uma coisa que você faz, pã, melhorei. Ainda assim, o trabalho é concluído em tarefas do dia a dia, né? Então vai explorando, vai consumindo novos videogames, novos filmes, novas coisas, tenta ver coisa diferente, tenta adicionar tudo isso num pacote mental que existe aí na sua cabeça e, logicamente, participa dos desafios, vai estimulando essa sua criatividade, vai dando chances pra produzir ideias novas e juntar todas essas coisas aí ao mesmo tempo. Demorou? Simbora! E essa é a nossa garota aquática aqui, uma Deep Sea Diver que acabou sendo seguida por dois coleguinhas aí, um pequeno polvinho e um blobfish muito amigável, você pode ver ali o sorriso elegante no rosto dele, não é mesmo? É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho